Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar bojo, como fazer a marcação e como prender. É muito importante que você fique até o fim pra não perder nenhuma dica. Já deixa o nosso like porque é muito importante pra o canal e nos ajuda. E vamos para o vídeo! O primeiro passo pra você colocar o bojo em uma peça de roupa é ela ter forro, ser forrado. No caso desse ela é forrado, a parte direita é estampada e a parte do avesso vai ser esse azul. Ela queria que a gente colocasse pra usar os dois lados, sendo que o lado que vai ao bojo vai ficar com a costura, então não dava. A não ser que ela fosse usar com a costura aparecendo, né? A peça, ela sempre tem que ter sempre forro, porque o bojo ele vai preso no forro. Você vai pedir pra sua cliente provar. Se a sua cliente não provar, levar a peça e dizer Ah, coloque um bojo. Você pode colocar no manequim pra você poder fazer a marcação e prender o bojo. Eu vou usar o bojo meia taça. Como essa parte é do avesso e eu vou colocar aqui, o ideal é que ele ficasse assim, né? Porque ele vai ficar pelo avesso. Então, você pode virar ele assim, só pra fazer a marcação e colocar o bojo. Uma das formas de você fazer essa marcação, se você não quiser já, enfim, ir alfinetando, é usar o giz. Você vai colocar o bojo no formato do peito, né? Pegando, se preocupando dele pegar aqui embaixo no peito. Pra você não colocar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, você olha se ele vai ficar terminando bem onde termina o peito aqui, certo? E aí você pode pegar um giz ou um sabonete e fazer a marcação com ele, dessa forma. Risca ele todinho ao redor. Olha só. E aí você pode ir depois com a sua cliente e tirar, você encaixar ele direitinho em cima do desenho. Essa é uma das formas. A outra forma é com a cliente vestida mesmo, já vestida, você pegar e colocar por dentro. Encaixa aí, gatona, ali por dentro. Pera aí. Pra montar esse valor, deixa ele virar, né? Pra ele virar, ele fica assim. A outra forma é com ela já vestida, você colocar ele por dentro, encaixando direitinho onde abarque o peito inteiro, né? E aí, depois dela colocar... Pronto. Tá bem no lugar, né? Tá. Eu coloquei ele virado, porque esse lado é o avesso. Você vai pegar e alfinetar ele. Você vai alfinetar prendendo ele. Pra que quando você tire ele do corpo, já passe a costura fixando ele no lugar. Lógico, né? Que tomando cuidado pra sua cliente não se furar. Se furar, a costureira fura ela. Gente, olha só. O ideal é que seja com a dona vestida. Porque nem todo mundo tem o mesmo tamanho de peito, o mesmo formato, né? Tem gente que tem o peito menor, tem gente que tem o peito maior. Tem gente que fica legal um pouco mais acima, tem gente que fica legal um pouco mais abaixo. Então, o ideal é que a própria dona esteja vestida. Porque pra você não se basear por você e ficar diferente quando ela vestir. E aí, ó. Ele fica todo alfinetado, preso no lugar que tem que ficar. A malha ou outra peça que seja. Já fica esticadinho, né? Já fica todo esticadinho, como tem que ficar. E aí, tá certo? Tá. Pergunta ela se tá certo, se tá confortável. Aí. Tá ótimo. E depois de feito toda a marcação de prender ele todinho, é só ir pra máquina. Se a peça que você vai prender o bojo é embutida, não tem abertura, você vai precisar abrir algum espaço pra poder fazer isso. E aí, eu fiz a opção. Eu fiz a opção, mandei ela decidir se ela ia querer usar o bode sempre do lado azul ou sempre do lado estampado. Ela preferiu o estampado porque ela acha a estampa mais bonita. E aí, eu vou fazer a costura agora na máquina com vocês. Gente, antes de darmos continuidade, segue a gente lá no Instagram. E a gente posta nossos conteúdos diários sobre costura, como certinho pra vocês. Aqui, eu já marquei os dois bojos, ó, de um lado e do outro. Eu vou abrir aqui pelo fundo, porque eu costuro fazendo o contorno aqui do bojo. Eu vou colocar aqui na máquina. Eu boto o ponto largo. Aí, eu vou com cuidado, porque tem os alfinetes embaixo. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Ó, como fica. Eu vou tirar todos os alfinetes. Então, ó, eu costurei aqui. Todinho o bojo, tá vendo? E aí, eu vou dar só um pontinho aqui no meio. Pra o bojo ficar fixo. E aí, eu vou tirar todos os alfinetes. E aí, eu vou tirar todos os alfinetes. Ficar assim. Eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Tá aqui o meu serviço concluído. Deixa aí nos comentários se você já fazia assim, se esse vídeo te ajudou. Eu cobrei 30 reais pra colocar esse bojo, tá? O par do bojo custou 2,50 aqui na minha cidade. Então, é isso. Não esquece de deixar o nosso like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.